Tipografia é poder, o poder de expressar palavras e ideias de forma visual. É atemporal, mas está sempre mudando. E é isso o que vamos explorar. A maioria concorda que a tipografia foi criada pelo alemão Johannes Gutenberg. E sim, ele pensava além do seu tempo. Antes de Gutenberg surgir e revolucionar o mundo da comunicação, os livros eram copiados à mão, normalmente por monges, o que levava muito tempo e dinheiro. Então, Gutenberg criou o Black Letter, a primeira fonte da história modelada a partir dos manuscritos. Suas grossas linhas verticais e finas ligações horizontais funcionavam bem na escrita, mas ficavam densas e aglomeradas quando impressas. Algo precisaria mudar. Surge a Roman Type. Esta fonte é a Câmbria. Você deve estar acostumado a vê-la no editor de textos. Mas a primeira fonte romana foi criada no século XV pelo francês Nicholas Jensen. Esta é a fonte criada por ele. Jensen trabalhou em Veneza, na Itália, e se inspirou nas letras encontradas em construções romanas antigas. A forma das letras era baseada em linhas retas e curvas regulares. Isso as tornava bem nítidas quando comparadas à densidade da Black Letter. A nova fonte legível teve sucesso imediato e rapidamente se espalhou pela Europa, pegando carona com o Renascimento. A grande inovação após o surgimento das letras romanas foi o itálico, uma forma inclinada e estilizada da fonte romana. Ele foi criado no fim do século XV pelo italiano Aldo Manuzio, como forma de caber em mais letras e economizar dinheiro. Hoje, usamos o itálico em meio à fonte romana para criar ênfase. Aldo Manuzio também criou a vírgula e o ponto e vírgula modernos. Mas isso é outra história. O desenvolvimento tipográfico sofreu estagnação até o século XVIII, quando, na Inglaterra, William Kesslund criou uma nova fonte que trouxe um novo padrão de legibilidade. Não foi nada radical, mas era o que o mundo procurava. O estilo da fonte de Kesslund hoje é conhecido como Old Style. Algumas décadas depois, outro britânico, John Baskerville, criou uma nova variedade de fontes chamada Transitional. Mais tarde, um francês chamado Didot e um italiano chamado Bodoni criaram fontes que classificamos como Modern. A maioria das fontes serifadas se encaixa nessas três categorias, mas o que cada uma dessas categorias significa? Uma fonte Old Style tem letras com serifas fixas e pouco contraste entre traços grossos e finos. A fonte Transitional tem letras com serifas mais finas e contrastes maiores entre traços grossos e finos. A fonte Modern tem serifas bastante finas e extremo contraste entre traços grossos e finos. Mais tarde, o bisneto de William Kesslund, William Kesslund IV, cansou de tantas serifas e decidiu removê-las completamente, criando uma nova fonte, a Sans Serif. Ela não pegou instantaneamente, mas acabou se tornando um grande sucesso. Durante a Segunda Revolução Industrial, a publicidade trouxe a necessidade de novas fontes. Foram criadas letras mais altas e alargadas, usadas em tamanhos maiores, em pôsteres e outdoors. Surgiram coisas estranhas, mas um resultado feliz dessa experiência foi a Egyptian, ou Slab Serif. Suas serifas são bem grossas e são normalmente usadas em títulos. Como reação à complexidade das fontes do século XIX, o início do século XX trouxe algo simples. Paul Renner, da Alemanha, criou a fonte Futura, baseada em figuras geométricas simples. Esta é chamada de Geometric Sense. Quase ao mesmo tempo, um britânico chamado Eric Gill criou a fonte Gill Sense, semelhante à Geometric Sense, mas com curvas mais suaves e naturais. Esta se chama Humanist Sense. O grande passo seguinte das Sun Serif aconteceu na Suíça, em 1957, com o surgimento da Helvética. Suas curvas são simples e podem ser usadas em diversas espessuras. Alguns a chamam de a fonte favorita do mundo. O mundo da tipografia mudou para sempre com a chegada do computador. Durante alguns anos, fontes pixeladas eram grosseiras devido à tecnologia primitiva das telas. Mas a tecnologia evoluiu e os computadores permitiram a criação de milhares de belas fontes. E essa bizarrice também. Mas hoje qualquer um é livre para criar sua própria fonte exclusiva. E essa é a história da tipografia. E essa iniciativa é aleri de tânato que ela já passa pela様 regularização do podcast. E esse tipo de jaacas agora parece que a gente houve. E essa utilizada coisaalnya. T将mon global, tênh, você pode fazer esta'! Até mesmo que spielen uma segunda vez pro semana.